Você citou o gol do raio, é um cara que te acompanha nesses jogos, né? E um cara que tá no Acrescente também, nas apostas. Como foi que você conheceu ele? Eu conheci ele na última viagem que eu fiz pro Rio de Janeiro, através do nosso influenciador, que é o FB Tricolor. O FB Tricolor, ele tá indo... Ele é louco. Ele vai nos 38 jogos do Grêmio na Série B. Nos 38. E ele falou, bah, meu, gol do raio. Na época, eu acompanhava o gol do raio quando ele só falava de futebol. E eu me lembro que ele era torcedor do raio valecano. Quem é que torce pro raio valecano no Brasil? Verdade. O gol do raio. Aí, a gente se encontrou numa segunda-feira de noite... Não. Não me recordo se foi segunda-feira de noite. Tava rolando o Bragantino e Goiás pela Copa do Brasil. Sim. Ele já chegou, o sotaque carioca dele, falou, meu, ó, tá Deus. Hoje é Goiás. Nós fizemos a bet. Goiás. Então, tá. Vamos no jogo do laria? Vamos. Montamos, acho que, umas cinco ou seis bets. Grim todas. Então, tá. Fechou. Fiz o jogo do Grêmio. Grim. Fui no Fla-Flu. Grim. Ele... A gente criou relação, criamos amizade. Daí eu falei, pô, cara, o gol do raio é um absurdo, Sérgio. Eu levei ele em Veranópolis. Sim. Que é Serra Gaúcha, interiorzaço. Cara, nós descemos do carro. Ah, gol do raio, tu tá aqui. Eu falei, velho, o cara mora no Rio de Janeiro. Ele veio pra Veranópolis. E as pessoas conhecem ele. E um, é um cara que, se você olhar as redes sociais, não tem tantos seguidores, mas é uma galera muito fanática, né? Pô, ele é muito engajado. E é o que eu digo pra ele. Eu tentei me aproximar de pessoas que, assim como eu, é o público verdadeiro. O FBI Tricolor, cara, eu até mexi com ele que eu ia chamar o rapaz pro Info na Bola. O cara fez um levantamento estatístico da meia que o FBI usa nos jogos do Grêmio e a meia tá invicta. É? Entendeu? Então, o Max Peixoto, que é nosso influenciador colorado, ele fez agora pro jogo do Colo-Colo uma ação pras ruas de fogo. O Thiago Greco, que é o cativeiro, é tricolorde em todos os jogos. O gol do raio, ele entrega pra galera dele, ele não tem grupo. Ele entrega uma análise gratuita. Sim, eu acompanho as bets no Instagram. Faz muita post no argentino, que eu também faço. Argentino, mexicano. Então, como é que eu vou te dizer? Na verdade, a gente se cercou de pessoas que plantam a mesma coisa que nós. Sim. Então, a colheita fica muito mais fácil. O resultado. Cara, o Info na Bola... Quando eu conheci o Gol do Raio no Rio de Janeiro, nós estávamos com 3 mil seguidores. Eu acredito que nós vamos bater 10 mil agora, em agosto. Só que é o quê? É muito difícil lá no Rio Grande do Sul a gente conseguir entregar conteúdo do Paraná pra cima. Por quê? Porque já tem muita gente que entrega conteúdo parecido com o nosso aqui. Sim. Então, tipo, hoje eu tô aqui e a minha noiva tá cuidando dos nossos filhos pets. E do meu nenê também, quando dá o acaso de eu estar com ele, ou de ser o dia dele tá comigo, e eu ter que viajar. Só que eu sei que, pelo menos até o final desse ano, eu sou 120% Info na Bola. Porque todo estado que eu for é o estado que eu consigo fincar a bandeira do Info pra começar daí lá do Sul a entregar conteúdo. Os caras me chamam, ô meu, como é que tu faz 15 mil reais no jogo do Sub-23 do Grêmio? Aí tu vai olhar, o cara é de Roraima. Tá dando certo. Nossa primeira viagem, sabe qual foi? Eu nunca tinha andado de avião. Eu olhei pra minha noiva e falei assim, amor, eu sei que no dia que eu andar de avião, as coisas vão acontecer porque eu tinha na minha cabeça que ia. Comprei a passagem pra ir no Rio de Janeiro, terça-feira, eu cheguei no Rio Quarta, aí eu fui nas Laranjeiras, que eu criei uma amizade com o Danilo, que é o cara vendedor lá. Fenômeno. Fui na loja do Botafogo, fui no Maraca, e quinta-feira eu voltei pra Porto Alegre. Nós ganhamos, eu acho que uns 100 seguidores na época. Porém, bati minha bandeirinha lá. Fui pro Rio, pela segunda vez dei com o Cristian. Já fui na loja do Fluminense, o Danilo me conseguiu os ingressos, já tava mais conhecido, eu tinha feito o tour da colina, nessa minha primeira viagem. Eu também fiz uma vez. E aí tem o Roberto. Se eu não me engano, ele é do Rio Grande do Norte. Eu não vou falar a cidade agora, porque eu não me recordo. Cara, eu cheguei em Porto Alegre nessa viagem de um dia. Um cara do Rio Grande do Norte me chamou e me pediu os materiais que eu fiz do tour da colina. Eu falei assim, caraca, eu tô fazendo a coisa certa. Eu consegui chegar através de um torcedor que acompanha os conteúdos do time dele, ele chegou no Info na Bola. Tô no caminho certo. E fui. Por que que o sorteio camisa? Porque tem muita gente que não... Cara, as camisetas hoje estão num valor muito alto. Sim. O mínimo que eu posso fazer por essa galera que me acompanha é poder oportunizar pra eles que seja participar de um sorteio pra ganhar a camisa oficial do time do coração. Sabe? Então, por que que eu faço com o FBI? A gente faz tanto com o FBI, Tricolor, quanto com o Max Peixoto. Todos os jogos no Beira Rio e na Arena, nós sorteamos o ingresso. Independente do jogo. Por quê? Porque o Info na Bola é muito mais do que o grupo de aposta ou do que eu viajar pelo Brasil inteiro. É poder proporcionar pras pessoas também sentirem a emoção de acompanhar um jogo. Ou aí, quem sabe, tu poder ir no jogo e fazer uma aposta no jogo. Mas são muitas coisas por trás. A aposta é o produto final.